Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Mais uma final de futsal dos Jogos Escolares de Limeira. A categoria sub-17 foi uma das mais disputadas. Na disputa do terceiro lugar no ginásio Domingos de Felice no Jardim Santo André, o Ataliba Pires do Amaral derrotou o Elidio Almeida por 7 a 4. Veja dois gols do jogo. Aplausos. 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 A final reuniu Einstein em Portal, duas grandes equipes. O jogo começa equilibrado. Chances eram criadas a todo momento. O goleiro da Einstein tem trabalho. Na jogada de Hans, defesa de Gustavo. Gabriel da Einstein responde e acerta o travessão. O jogo era laica, sem prognóstico, sem favorito. O chute de longe de Gabriel assusta o goleiro. De falta, Gabriel exige boa defesa de Gustavo. Boa defesa também de Gabriel do Portal. Quem abre o placar é o Portal. Hans precisa finalizar duas vezes antes de marcar. Aplausos. O empate quase acontece no minuto seguinte. Guilherme deixa tudo igual para Einstein. Aplausos. Gabriel finaliza e seu xará faz ótima defesa. Hans pega de primeira e marca um golaço. Dois a dois. E quase Hans vira o placar para o Portal. Veja a chance desperdiçada por Gabriel. Hans é o nome do jogo. Ele marca o terceiro do Portal. De falta, Gabriel impede o gol do seu xará. Thiago perde esse gol feito para Einstein. Hans continuava dando trabalho para a defesa. O técnico Jonas do Portal é expulso por reclamação. A Einstein coloca o goleiro linha e fica exposto. Gabriel continuava fazendo milagres. Até que Gabriel deixa tudo igual para Einstein no fim da partida. Três a três. No último lance do jogo, Gabriel cobra a falta e Gustavo evita o gol. Vem a decisão por pênaltis. João Vítor faz 1x0 para Einstein. Gabriel chuta forte, mas Gustavo defende. Guilherme abre 2x0. Cláudio desconta para o Portal. Igor converte e dá o título a Einstein. Que festa! Na premiação, João Leite premia os jogadores do Ataliba Pires do Amaral pela terceira colocação. O capitão Guilherme recebe o troféu de Bassinho. Em seguida, medalhas para os jogadores do Portal. A premiação é feita pelo técnico Jonas. O capitão Gabriel recebe o troféu. Para completar, o técnico Casinho premia os jogadores da Einstein pelo título. O capitão João Vítor recebe o troféu de Bassinho. Festa da Einstein pelo título conquistado. Gabriel, como é que é tomar o gol no último minuto e perder a decisão nos pênaltis? Pelo que a gente batalhou, lutou esse campeonato, foi muito triste. Mas valeu a luta e o sorso de todo mundo. Foi na raça, foi brigado. Infelizmente, o futebol é o único esporte que proporciona esse tipo de coisa. Vocês saem decepcionados com o vice? Decepcionados a gente sai um pouco, sim. Mas de cabeça erguida. A gente ganhou de times muito bons nesse campeonato. E vamos aí. Último ano, né? Isso aí, mas o troféuzinho, a medalha. Guilherme, empatou no último minuto e foi campeão nos pênaltis. Que emoção, hein? É, um jogo muito emocionante. A gente conseguiu empatar no último lance ali com o goleiro linha. E nos pênaltis nosso goleiro cresceu e conseguimos sair com o título. Prevaleceu a experiência de vocês, já acostumados a jogar? Ah, sim. A gente treina a quadra. Faz dois anos já que a gente treina junto a quadra. Joga no Grêmio aqui de Limeira. E acho que ajudou, sim. Ajudou no entrosamento para a gente conseguir sair com o título. Em algum momento você chegou a temer pelo pior, ou seja, perder o título? Sim, na hora que a gente tomou o terceiro gol, eu achei que a gente não ia conseguir empatar. E consegui perder. E a felicidade é dobrada quando isso acontece, né? Ah, não. Sim, o sabor de vencer no último minuto é bem mais gostoso. Gustavo, na decisão por pênaltis, você cresceu ali embaixo das traves. É, eu peguei um pênalti, fui feliz, né? É, a gente estava jogando todos os jogos com muita raça. E até o final, até nos pênaltis, a gente foi com raça e graças a Deus ganhamos. Quando o Portal fez o terceiro gol, aí você pensou, já foi? Não, a fé nunca pode ir embora, né? A esperança nunca. Tanto que ele já estava ali esperando o gol, o goleiro Linho, o Gabriel, fazer o gol. Na hora que ele já fez, já voltei, já voltamos para o jogo e já conseguimos. Quando foi para a pênalti, você pensou, agora me consagro? É, todo goleiro pensa, né? Mas, é, eu, sinceramente, acho que sou um bom goleiro para pegar a pênalti. Conheço Terras de São Bento II. É um novo conceito de cidade, planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster.